Durante esse período de pandemia, a gente já aprendeu muita coisa, inclusive o nosso vocabulário aumentou bastante. Aposto que vocês já sabem o que é lockdown, o que é achatamento da curva, o que é surto, o que é pandemia e epidemia e por aí vai. Entre outras coisas, a gente também cunhou mais um termo, a chamada nova ecologia. Já ouviram falar desse termo? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Convite 19. Será que a gente tem um outro jeito de lidar com o planeta que seja menos predatório, menos exploratório? Será que a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio? Vamos ver o que os nossos convidados têm para nos contar. É incrível, mas a gente vive uma época de fechamento, né? Por mais que a gente queira, a gente está num momento em que tudo se isola, né? Que tudo se incrusta. E nós que estamos nessa luta sempre por visibilidade, nós precisamos falar, nós precisamos ocupar. Eu saí da clausura dessa masmorra por dez dias para realizar um audiovisual de impacto social em relação a isso, em relação às comunidades indígenas e quilombolas durante dez dias. E foi triste, foi impactante, mas ao mesmo tempo foi atuante. E eu acho que é isso que me mantém viva no Covid, viva nesse enunciado global que é o isolamento. Esse momento está sendo um momento de muita reflexão para todos, de acreditar nessa revisiência da natureza, né? A gente está atuando muito, falando muito sobre essa questão do racismo ambiental, né? E a nossa ideia é essa, de levar a agroecologia, uma agroecologia eficiente e adaptável a essas pessoas que não têm acesso a quase nada, que é de direito, mas infelizmente não consegue chegar a essas pessoas. A vivência, né? Com a natureza, a harmonia com a natureza, que a gente faz parte dela e não somos donas dela, né? É, quando a gente impacta o meio ambiente, nós também seremos impactados de alguma forma, né? Então, assim, ter esse cuidado, esse olhar é muito importante. Só que eu tenho um pouquinho uma visão que eu acho que essa questão não vai ser para todos, porque a pandemia não foi uma coisa de consciência, uma consciência, uma questão de sustentabilidade que nos foi imposta. foi uma questão imposta por saúde pública. Então, nós fomos obrigados, então as pessoas foram obrigadas a guardar esse período aí sem fazer essas atividades. Então, assim, para ter essa mudança de paradigma desse consumo tão desenfreado, eu acho pouco, assim, provável que muitas pessoas vão mudar essa questão. E, assim, eu fico muito preocupada, porque geralmente com as crises vem essa questão de começar uma produção desenfreada, né? Então, assim, flexibiliza algumas leis ambientais para que possa aí a gente sair dessa crise. Então, isso me preocupa bastante, porque a gente precisaria de mais de um planeta Terra para suprir nossa necessidade, mas a gente só tem um planeta Terra. E, de certa forma, a pandemia faz a gente olhar para o planeta como um sistema completamente desequilibrado. E isso devido à forma como a gente pensa a nossa produção de alimentos, como a gente... quais são as nossas fontes energéticas. E aí, a partir da questão ambiental, eu também não dissocio nada do ambiental do social, assim, né? Eu acho que a forma como as pessoas estão se relacionando, que tipo de relação que se estabelece de exploração entre as pessoas, entre classes, entre países, para se produzir, se acumular tanto, né? A pandemia está escancarando, né? As nossas desigualdades, a todas as mazelas que esse sistema produz e que, na verdade, assim, todas essas coisas que estão sendo escancaradas, elas não são consequências desse sistema, né? Elas são, na verdade, esse sistema existe por causa dessas relações, eu acho. Essa cultura de dissociação do ser humano em relação ao ambiente natural e uma certa prepotência juvenil, adolescente, meio besta que a gente ainda tem, né? Que está em jogo agora, porque nós nos comportamos como os donos de um negócio, dono da casa, e nós não somos donos da casa. Do ponto de vista do sistema terra, o ser humano se comporta como uma praga. O sistema terra, Pachamama, Gaia, não importa como a gente chama, ele tem uma inteligência. E a nossa cultura não enxerga isso, enxerga como a parte superior, acima, e que tudo é nosso. E não é. E quando um ser, dentro de um sistema, se comporta de uma maneira inadequada para a manutenção daquele sistema, a resposta do sistema é simples. Esse ser vai embora. A pandemia está trazendo, dando um chacoalhão. É a oportunidade de realmente trazer uma nova visão de como a gente cria uma cultura que se integra a esse sistema natural do qual nós fazemos parte e do qual dependemos, de forma positiva, de forma que gere excedentes para o próprio sistema, como todos os seres fazem e deveriam fazer. Eu acho que a gente precisa repensar mesmo todas as formas como a gente se relaciona enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto ser humano. Se hoje a gente vive num modelo de exploração, não só do meio ambiente, mas da vida das pessoas, esse modelo foi criado por um grupo específico de pessoas, que é um grupo dominante economicamente, mas não é como a maioria das pessoas no mundo vivem e se relacionam. Existem vários seres e pensares e padeiros de ecologia e, bom, os povos indígenas, a população negra que se relaciona com a terra, a própria religião africana, ela tem fundamento na natureza. Então, esse pensamento e esse modelo da gente viver hoje, como a gente se comporta hoje com essa lógica, que a gente já entende que não dá certo, ele é um modelo específico de um grupo e que está dominando, mas que não é o único modelo e existem outras pessoas e outros lugares e muita gente fazendo esse outro tipo de ecologia e vivendo e experienciando essa relação com o mundo de maneira diferente. A primeira coisa, na verdade, é combater o fascismo. Isso a gente tem que tomar essa atitude agora, aonde vocês estiverem, com quem vocês estiverem, não pode tolerar nenhum tipo de atitude, associação, nada, marca, não podemos. Não sei como combater, podemos combater na mesma moeda, mas a primeira coisa é combater de todas as formas a materialização desse mal. Tem, sim, uma encruzilhada aí. O ser humano, ele não vai se reinventar. Então, assim, pensar que esse vírus vai nos fazer sermos melhores é mais um pensamento branco, é mais um pensamento de uma comunidade que vive, sim, das benesses do capitalismo, que vive, sim, a partir de modelos que eles desconhecem. Causa revolta, causa indignação. Eu acho importantíssimo esse papel como ativista, é exercer a cidadania, exatamente como ela falou. E de buscar essa segurança, a gente precisa ter possibilidade de ter acesso a isso, de ter acesso à energia limpa, de ter acesso a produtos alimentícios de qualidade, repensar nessa questão do consumo, pensar na nossa segurança hídrica, eu acho que é uma coisa fundamental, porque muitas pessoas vivem sobre essa pressão de tudo acabar, ou a gente acaba ou o planeta acaba. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o que é feito dentro da universidade, para que elas possam valorizar a pesquisa, tem muita pesquisa boa, que as pessoas acham que não é necessário porque não conhecem o que é feito na universidade, eles acham que a gente faz bagunça na universidade, se soubessem o quanto a gente rala. Então a gente tem que pensar em questões mais profundas, comprar ali do supermercado, daquele mercadinho ali próximo, produzir alguma coisa em casa, em vasos mesmo, isso deixa a gente um pouquinho melhor, ensinar para as pessoas como podem produzir. Então evitar algumas coisas, a gente pode diminuir o nosso padrão de consumo, eu acho que se cada um fizer a sua parte, diminuir um pouquinho, eu acho que a gente vai ajudar, acreditar que a gente pode fazer a nossa parte e pensar no bem comum. Eu acredito que seja um momento muito potente para a gente rever nossas formas de organização social e de realmente rever nossa educação, porque, gente, se tem uma coisa que vai ser afetada também com tudo isso, que já está sendo, é a escola. Tem várias outras coisas que a gente precisa pensar, desde rever a forma como a gente organiza as nossas cidades, rever aquilo que a gente estava falando, rever a forma como a gente produz alimentos e pensar nessas soluções mais locais e com um olhar mais sistêmico, né? Olhar o local para olhar o macro, enfim, eu acho que a gente precisa se prender a isso para conseguir respirar nesses tempos, né? É um momento que os povos tradicionais de várias, nessa diversidade imensa do mundo aí, tem muito a dizer, tem muito a contribuir, né? E cabe a quem está no modelo hegemônico escutar humildemente, né? Porque a gente está nessa merda por causa desse modelo hegemônico, né? Não apesar dele, é por causa dele. Eu acho que, sinceramente, a gente não precisa criar um modelo, eu acho que esse modelo está aí e a gente só precisa estudá-lo. Eu acho que a gente tem muitos, muitos exemplos, mundo afora, não só no Brasil, mundo afora. Se a gente não pode derrubar o capitalismo, então a gente dá um jeito de entrar, então é se organizar politicamente para a gente ter representantes lá dentro do Congresso para que o número de assentos da bancada ruralista seja cada vez menor, para que tenha também bancadas de todos os tipos, de toda a diversidade que a gente consiga fazer esse enfrentamento, se articular em rede, se articular aqui com o vizinho, se articular com a família e ir ampliando, ir criando estratégias e trocando estratégias. Então, são muitas possibilidades. Acho que realmente a gente poderia parar de pensar em criar um modelo novo e olhar para quem já faz, olhar para quem já fez, buscar com os avós, com os antigos e por que não, né? A gente chega aí. Estabeleçam redes sociais, presenciais, tem que saber o nome dos vizinhos e sendo sociais, nós temos que estabelecer essa rede, esse vínculo grupal, assim, aí localmente mesmo, que isso acolhe, isso vai dar força e a gente vai entendendo como é que é o local e o vizinho mais longe de você já vai estar em um outro grupo e quando vai ter um fortalecimento dessas comunidades. A gente já tem tudo, tecnicamente falando, para fazer o mundo sustentável, justo e bom para todo mundo. Falta vontade, quer dizer, vontade de quem manda, mas, ah, se quem manda não vai, foda-se quem manda, né? Vamos desobedecer e vamos fazer nós, né? Tem um ideal dos escritores e poetas do arcadismo que é o fugere urbi, fugir da cidade para o campo. Eu, por alguma razão, eu fico nutrindo esse ideal e talvez aí a minha velhice vá acontecer realmente em alguma serra plantando alface e dando lá milho para as galinhas. Vocês têm aí algum sonho de fugir do mundo urbano ou simplesmente de lidar com esse mundo urbano de uma outra maneira? e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri